Música Eu sou aquele Eu sou aquele que te preocupa Eu sou aquele que te corta filha Eu sou a barata que te fez tolar Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Cheiro mal No ano ou no ano, não sei gostar Só sei beber, só sei beber Só sei beber, só sei curtir Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Eu sou um animal, sedentor do Brasil Eu sou um animal, que o teu pai não quer Eu sou um animal, sedentor do Brasil Eu sou um animal, que o teu pai não quer Cheiro mal, eu ando até não sem vestir Só sem beber, só sem beber, só sem beber, só sem curtir Eu sou um animal, sedentor do Brasil Eu sou um animal, que o teu pai não quer Eu sou um animal, sedentor do Brasil Eu sou um animal, sedentor do Brasil Eu sou um animal, que o teu pai não quer Eu sou um animal, sedentor do Brasil Eu sou um animal, que o teu pai não quer Eu sou um animal, que o teu pai não quer